Com preços acessíveis e uma vasta variedade de presentes, os bazares são uma ótima alternativa para quem quer fugir dos shoppings. Olha só! Você já comprou os presentes de Natal? Está sendo realizado no bairro Estoril o Bazar de Natal 2012, que tem por objetivo promover o comércio da região e facilitar a compra dos consumidores. Esse ano a gente está com o objetivo de vender para os clientes com mais facilidade, porque nos shoppings estão ficando muito cheios e aqui é mais fácil da pessoa vir comprar e tem várias opções de muita variedade. Além das facilidades de compra, os bazares e feiras de fim de ano oferecem preços mais acessíveis. Pois é, o shopping eles comercializam produtos, eles revendem produtos. O bazar ou eventos e feiras é para lançar novos produtos diferenciais em relação aos que tem no mercado. Em relação ao preço, a pessoa encontra muita diferença também? Pois é, o shopping, como os impostos são muito altos, o preço realmente é mais elevado. O bazar e feiras, o preço é mais acessível para o público. Fabiana, o que te atraiu aqui no Bazar de Natal? Bom, eu acho que tem no mesmo espaço boas oportunidades de presentes, com um custo bem menor, a facilidade está aqui no bairro, eu acho que isso facilita muito. No Bazar de Natal encontramos produtos de todos os tipos e gostos. E durante as compras, o consumidor que quiser ainda ganha uma massagem. É um presente diferente, ao invés de dar uma panela, um fogão, um massageador que vai cuidar da saúde, do relaxamento, do prazer, né? Várias coisas que pode estar fazendo com o aparelho. O Bazar de Natal 2012 funcionará até o dia 23 de dezembro e está localizado no campus Estoril do UNI-BH. Venha nos visitar e será um prazer recebê-los. Obrigada. Obrigada.